Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje vamos estar fazendo um verdadeiro pão de queijo mineiro receita de casa delicioso então vamos lá para a receita é 150 ml de óleo 150 ml de leite 150 ml de água vamos levar para o fogo e deixar até ferver e aqui vamos estar adicionando 500 gramas de polvilho azedo e uma colher de chá de sal e vamos estar misturando bem vamos estar adicionando a misturinha já fervida bem quente gente não precisa esperar esfriar não aí vamos tá mexendo aqui até esfriar e ter como colocar as mãos já tá fazendo a massa vamos adicionar aqui dois ovos agora mão na massa e aí pessoal vai já dizendo aí nos comentários o que está achando a nossa receitinha que assim que terminar esse vídeo eu vou estar interagindo com vocês tá mandando aquele abraço todo especial e vamos tá colocando aqui agora é 200 gramas de queijo mussarela mesmo tá é ralado e o queijo parmesão eu coloquei meio pacotinho e vamos dar continuidade aqui para a gente tá finalizando e vai ficar assim olha aí aqui já não tá grudando mais na mão esse é o ponto olha como fica assim mesmo agora que a gente vai estar enrolando né fazendo as bolinhas nossa massa e formando os nossos pãozinhos é super fácil de fazer gente essa essa receita viu fica uma delícia viu a família toda vai amar vão sempre tá pedindo para vocês repetir essa receita em pode acreditar então é super fácil fazendo as bolinhas e aqui as minhas já ficaram prontas deu 35 unidades minutos então vamos tá levando no forno por 25 minutos e aqui já está prontinho olha que delícia que ficou olha gente fica bonito fica delicioso em super fácil essa receita vou ficando por aqui Deus abençoe até até amanhã tchau